oi Um pouquinho mais do que o que você esqueça de fazer, mas o que você acha? Um pouquinho mais do que você esqueça de fazer. Ah, gente! Eu não estou falando dele. Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah. 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 Obrigado.